Nada é tão triste assim A vida é boa pra mim Mais que o normal Então me diz Qualquer história De amor De amor e glória Eu sei Não dá mais pra voar Não sei olhar Sem você Eu só tenho olhar Pra você Eu só sei 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 olhar Pra você Então me diz Frases feitas comuns Já sei Já sei Ficamos no ar Mais Mais Que o normal Que o normal Então me diz Faz frio agora A moça em glória Partiu Negando o seu papel Negando o seu papel Eu não sei olhar Eu não sei olhar Sem você Eu não sei olhar Sem você Eu só sei olhar Pra você Eu só sei olhar Eu só sei olhar 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 pra você Olhar pra você Que eu só sei olhar Que eu só sei olhar Pensar em você Pensar em você Eu só sei 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 pensar com você Só sei pensar em você